MÚSICA OOF OOF GET THE FUCK OUTTA HERE Tóquita, Fizu Copi 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 Tóquita, Fizu Another one I wanna in fact Wonderling, Wonderling The U.S.. Obrigado f***, you better than Messi ocription da Paul I'm disappointed. Go, 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 go. Now I'm pacing and my heart is racing. Don't know what to do. Carrick, Evra, now Ronaldo, a long way out. What a goal. Not too far out for him. Sama, I hope you missed... Failed. You should have picked me in, you greedy son of a bitch. Wanna take him quickly? Keep ringing! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. A puta ali, não deixa frota Solou parte de abusar O que make the rules? Left, right Let me see you do it, left, do it, right 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 Do it, left, right Do it, right, do it, right Do it, right, right Do it, right Não vai não Agora Não muda a putaria Pinches viejas put Ele tem que moler 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 Tchau! Vamos lá Ei Ei Tá no vale terrível Caralho, conta de lança Tá novinha, joga na cereja Então sempre, tô balança Tá ligado, vem mulher Hoje você quer caô Então tem bichava com tudo É só bichar pra ver o porro É só bichava com tudo